Meu povo, vem aqui comigo com essa cara de coragem que eu tô, que hoje é dia de faxina aqui em casa. Quer dizer, dia de faxina não, porque aqui não tem dia de faxina não, gente, é quando a coragem dá. Eu mostrando pra vocês, gente, esses processadores aí que eu ganhei, ó, manual, vocês já usaram um desses processadores, gente? Só que eles vieram com os defeitos, né? Aí tem alguns que tão funcionando, né, gente? Por exemplo, tem um branquinho aí, esse branquinho que tá em cima da mesa, ele tá funcionando. Mas já veio com um avisinho lá, gente, de defeito. Aí meu esposo vai ver se arruma, né, gente? Se ele arrumar, eu dou pra alguém, porque eu não vou ficar com deixando de processador aqui em casa, né? E eu já escolhi o que eu vou ficar, que aquele branquinho é o que menos tá com defeito. Mas, enfim, vamos pro que interessa, né, minha gente, que é a organização. E hoje eu já comecei tirando os lençóis aí, porque eu tô lavando roupa. Tô nessa correria, lavando roupa e organizando casa. Aí tem umas roupinhas ali também que tão de castigo ali em cima da cadeira, né? Que eu vou já dobrar também, que eu tirei ontem do varal. Vocês, quando tiram a roupa, gente, vocês já tiram e dobram logo, ou vocês tiram e tem um cantinho do castigo. Eu resolvi ter elas de castigo ontem nessa cadeira aí, né? Eu tirei ontem do varal, gente. Aí não deu coragem de dobrar, não. Aí deixei aí e hoje é que eu tô guardando. Eram pouquinhos, né, que eu tinha lavado e hoje mesmo é que eu vou lavar muita roupa, gente. Porque eu tô lavando os lençóis de cama, tirei capa do sofá, enfim. Tem um monte de coisa pra lavar, minha gente. Aí é isso, eu vou intercalando, né? Quando o tanquinho para, eu vou lá, tiro a roupa, vou enxaguar, estender e depois volto e venho fazendo alguma coisa aqui de novo. E é assim, minha gente. Gente, se vocês gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo, já me segue aí, tá bom? Tá gostando do vídeo, curte, comenta e compartilha, tá certo? E pra quem não me acompanha aqui, gente, eu tô morando na minha obra, tá? Aqui onde eu tô agora lavando roupa, gente, futuramente vai ser meu quarto, né? E onde eu mostrei o quarto lá pra vocês agora é na minha cozinha, porque eu dividi com os guarda-roupas e fiz o quarto lá. Aí eu fui estender minhas roupas, gente. Eu tô estendendo aí no arame da cerca. Eu coloquei até uma corda aí, mas eu tô deixando a corda só pra estender os lençóis mesmo, minha gente. Eu gosto de estender as roupas pequenas, mas é na cerca mesmo, acho. E por enquanto é porque aqui também não tem muito lugar pra amarrar o varal, né, gente? Que espaço tem demais, mas não tem onde amarrar. Mas é isso, gente. Por enquanto é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.